Situada no coração da cidade do Porto, num edifício histórico, a Funerária Pátria foi fundada em 1983, 27 anos, por Joaquim Oliveira, que trouxe consigo, além dos 35 anos de experiência e saber, o amor à arte e os transmitiu a seus filhos Cristina e Alberto Oliveira, que com o mesmo profissionalismo asseguram o seu bom funcionamento e a satisfação total dos seus clientes. Aliada à prontidão do atendimento, proporcionamos um serviço digno e especializado à medida do solicitado, com todo o sentimento próprio do ato, bem como a moderação de preços.